Venha comigo cantar A alegria fraternal Vamos unidos festejar A santa noite de Natal Lembro-me quando pequenina De Jesus ouvia falar Da história do seu nascimento Aquele tempo, aquele lugar Falavam da Virgem Maria De São José e da Estrebaria Tampouco entendia, mas eu adorava Aquela história divina Ficou em minha memória Venha comigo cantar A alegria fraternal Vamos unidos festejar A santa noite de Natal Uma linda criança nasceu Em meio à natureza Um humilde cenário recebeu Com carinho da Virgem Maria Assim nasceu o Salvador Pra mostrar-nos que a maior grandeza É a quem cultivamos Nas coisas singelas Com o coração No amor que Deus nos revela Venha comigo cantar Venha comigo cantar A alegria fraternal Vamos unidos festejar A santa noite de Natal A noite de Natal Tem um sentido santo Que faz cada coração Refletir em oração E move-nos a adorar Como os reis magos Fizeram em Belém Trazendo presentes Para o menino santo Hoje lhe presenteamos Nossas almas em união Venha comigo cantar A alegria fraternal Vamos unidos festejar A santa noite de Natal Os anjos cantam conosco A alegria fraternal Feliz Natal Que cada coração Que cada coração presente Sejam felizes de Natal Feliz Natal Com as bênçãos do querido Primaz Feliz Natal Um ano novo Repleto de paz Um ano novo Repleto de paz Com as bênçãos Do querido Primaz Amém.